Funcionários de saúde dos Estados Unidos fizeram exames a bordo de um navio de cruzeiro parado na costa da Califórnia, com quase 3.500 pessoas, para verificar se há casos positivos do novo coronavírus a bordo. O Grand Princess estava indo para o Havaí, mas teve de retornar a São Francisco. Um homem de 71 anos que viajou na embarcação morreu depois de contrair o novo vírus. Foi a primeira morte por causa do Covid-19 na Califórnia. A vítima, que fez a rota entre São Francisco e o México, morreu pouco depois de desembarcar. Outro passageiro está infectado. As autoridades atrasaram o atracamento do navio que está nos arredores de Monte Rei. A embarcação leva 2.383 passageiros e 1.100 tripulantes. O governador Gavin Newsom disse que 11 passageiros e 10 tripulantes possivelmente estavam doentes. A Califórnia declarou estado de emergência, onde foram registrados mais de 50 casos da doença. A Califórnia declarou o atracamento do navio que está nos arredores de Monte Rei.